O que estou a fazer com a oferta da Vodafone? Duas palavras. Conteúdo viral. Sou António, diz o que nos combinamos. Tuxi! É para mim! Isso. Pois é, é para si. Oferta de dados ilimitados em cada novo cartão Vodafone. Ah, Lê. Isto vai viralizar rápido. Together we can. Vodafone.